Essa autoridade que dirige Por orientação Por direção de Deus Consegue a autoridade de Deus E Deus fala isso para Jesus Seja forte e colegoso porque tu farás Esse povo é caro, é você que vai Conduzir esse povo, olha irmãos Meu irmão e minha irmã Tem muita gente Aí na cidade de Pirandini Que precisa ser conduzida Precisa ser conduzida Na igreja, nos caminhos do Senhor E Deus tem levantado a sua frente Você, o pastor, a liderança Da igreja para conduzir Para conduzir Seja forte e corajoso Para conduzir o povo Precisa ser forte, você tem coragem Acordar de manhã cedo e ir para ir Nesse livro, precisa ter coragem É evangelizar Tem compromisso com Deus Compromisso com a igreja, compromisso com o reino de Deus Compromisso com a pregação Compromisso com o relacionamento, com o amor Não sei como, a bairro que causou Compromisso com o reino de Deus Com a existência temporária Para a sua vida Compromisso com o reino de Deus Compromisso com o reino de Deus